Tudo mais? Vamos em frente assim mesmo. Muito bom dia para você, Andréia. Bom dia para vocês, obrigada pela oportunidade de participação. Andréia, a gente viu ontem o governo do estado de São Paulo optando por tirar a obrigatoriedade do uso da máscara a partir do dia 11 de dezembro. Isso daí veio, essa decisão veio com uma saraivada de críticas. Pelo menos tudo que eu li sempre puxava. Dória tira a obrigatoriedade de máscara sem alcançar metas e tudo mais. Mas eu vou fazer uma pergunta ao contrário para você. Por que o governo do estado e figuras como Paulo Menezes e João Gabardi seriam tão irresponsáveis de permitir isso se é tão perigoso? Porque não é perigoso, Zezé. Nós, a gente é um grupo de epidemiologistas aqui no Devisa e nós estamos estudando há um tempo bastante grande sobre essa possibilidade. Campinas, especialmente, nós estamos com uma cobertura vacinal em maiores de 18 anos maior que 90%. Nós atingimos a cobertura vacinal e existem muitos conceitos equivocados sobre o uso de máscara, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se a gente está em ambiente ventilado ou não ventilado. Isso faz toda a diferença. Quando a gente fala em retirada de máscara, ela não pode ser feita de jeito nenhum se a pessoa tiver sintomas gripais, porque aí ela tem que usar máscara para proteger os demais de uma tosse, de um espirro, ou se você estiver em um ambiente aberto e for ficar a menos de um metro de alguém. Agora, você estando em um ambiente aberto, sem ninguém a menos de um metro de você, não tem como haver essa transmissão viral, ainda mais numa circulação tão baixa, por exemplo, como eu estou vivendo. A gente está vivendo aqui na realidade de Campinas. A gente está com uma circulação viral baixíssima. Então, hoje, eu não estou falando que essa decisão já foi tomada pelo prefeito, nós não conversamos ainda, mas epidemiologicamente, com todos os conceitos da transmissibilidade dessa doença, é possível, sim, tirar a máscara. A gente está bastante convencido, enquanto grupo técnico do Departamento de Vigilância em Saúde, de que a decisão é acertada no nosso contexto aqui de Campinas, sem dúvida nenhuma. Ai, desculpa, eu falei, Vigilância Sanitária é Vigilância em Saúde, é isso mesmo. Não, a Sanitária é uma parte da vigilância, não tem problema nada. Bom, mas o ponto é, assim, qual, por que retirar a máscara? Tá, o risco não é tão grande, mas, assim, é para dar uma folga para as pessoas, o que que vem, o que que vem de argumento para essa decisão de tirar, obrigatoriamente, máscaras em locais abertos? Olha, Zezé, eu vou falar conceitualmente como epidemiologista. A gente tem que entender que toda doença tem uma forma de transmissão muito clara. Enquanto a gente está tendo uma transmissibilidade alta, várias medidas que a gente chamou, nesse caso, de medidas não farmacológicas, elas eram extremamente importantes. A partir do momento que uma medida farmacológica, que era a vacinação, atingiu sua meta, a gente não pode também querer que a população viva para sempre num tipo de restrição que não é mais necessária. Então, a gente não pode trabalhar sem conceitos muito claros de transmissão da doença. Neste momento, inclusive, a gente dizia para a população vai haver um novo normal, vai haver um novo normal, e a gente chegou nesse novo normal. O que será esse novo normal? Em algumas situações necessidade de máscara, em outras não? Por quê? A gente tem que entender que o coronavírus ele nunca mais vai embora. Ele tinha um caráter epidêmico e hoje ele passa a ter um caráter endêmico. A gente vai ter que conviver com essa doença como a gente convive com a influenza há muitos anos. Então, a gente vai ter vacinações, vacinações, provavelmente anuais, talvez até de grupos mais prioritários. E a gente vai trabalhar com máscara quando houver a necessidade por alguns fatores. A gente vai começar a ter uma responsabilidade individual como o do uso de camisinha. Então, é muito importante que também a gente comece a viver novamente em sociedade como a gente vivia anteriormente. Senão, não tem nem sentido todo o esforço vacinal que foi feito e todo o esforço de baixar a circulação viral como a gente vem fazendo há dois anos já. Agora, Andréia, vamos mudar então e vamos lá porque vamos falar de vacina para a Covid. Porque o governador ontem, ele justamente falou isso, a Valéria, o pessoal de São Paulo, falou sobre a cobertura vacinal. Só que o governador quase que pediu, pelo amor de Deus, para os avós, os pais, os tios, os filhos. Quem tiver um adolescente, um jovem, dentro de casa, ele não falou isso. Pega arrastado e leva para o atendimento. Mas eu estou dizendo, né? Fiz esse povo para tomar vacina. Por que esse grupo está tão resistente à vacinação e como que está a cobertura da vacinação deste grupo em Campinas? Em Campinas, a gente também está com uma cobertura um pouco mais baixa. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou. Eu só queria falar bom dia. Eu comecei a falar contigo, nem te cumprimentei. Me perdoe. Bom dia, Rose. Olha, Rose, a gente, tradicionalmente, todas as vacinas de adolescente, a gente tem coberturas baixas. O exemplo clássico é o HPV. Uma vacina que é maravilhosa, que impede câncer de colos de útero e a gente tem coberturas baixas. Então, a gente tenta entender esse fenômeno. Inclusive, agora, a Campinas está participando de um inquérito vacinal nacional para tentar entender essa hesitação vacinal. Mas, provavelmente, é aquela coisa. Quando é criança, a mãe leva. Quando é adolescente, eles têm baixa percepção de risco, não querem. E nem sempre a mãe se ocupa de se preocupar com isso. Independente disso, é uma população que a gente está tentando aumentar cada vez mais as coberturas. Agora, estamos entrando em escolas. Isso é uma decisão que a gente conseguiu, junto com a educação, tanto estadual como municipal, tomar essa semana. E a gente acha que indo para escolas isso melhora porque a gente oportuniza, né? Faz com que a vacina esteja lá facilmente e aí não tem por que não tomar. Por que eles não vão? É algo que muitos estudos tentam responder. Mas a Covid-19 não está sendo diferente de nenhuma outra vacina para adolescente. Mas eu creio que a gente, devagarinho, com toda a campanha que está sendo feita, vai conseguir melhorar, sim. O que é importante nesse momento é a gente saber que quanto mais vacinado, menor é a chance do não vacinado se expor ao vírus. Isso já vem acontecendo aqui em Campinas. Agora, Andréia, quando que vocês começam a ir para as escolas? Como que vai ser isso? O pai tem que autorizar? Vai ter que ser o mesmo escravo? Tem que ter autorização de um responsável? Como que vai ser essa vacinação nas escolas e quando começo? Olha, a gente já teve uma primeira escola essa semana. Depois, acho que a Marina, da assessoria de imprensa, pode passar melhor. A gente está dependendo dos calendários escolares. Nós já estamos disponíveis. Sim, é preciso essa autorização, mas pode ser uma autorização que venha no caderno, por escrito, porque eles são adolescentes, só a partir dos 18 anos que não há necessidade de autorização. Mas como a gente já fez muitas vacinações em escola, sempre teve parcerias educação-saúde, já existe uma tecnologia incorporada de como pedir autorização, a devolutiva dessa, o dia melhor para ir. Então, acho que vai ser uma coisa que vai ter bastante impacto na vacinação de adolescentes. Andréia, duas questões. Bom, uma, adolescente, você disse, né, o que se imagina, porque é isso que leva ele a ser tão resistente à vacina. E aí tem um outro universo também de adultos que acabam indo tomar a segunda dose. Aqui a gente ouviu, no programa, que pode ser que as pessoas, tendo tido uma reação forte à primeira dose, ficaram, não quiseram tomar a segunda por medo dessa reação. Então, essa é uma pergunta que eu tenho para você, para saber se isso, se vocês já detectaram isso e quais são as outras razões. E a outra, ainda voltando à questão da máscara, né, é sobre se essa decisão de retirada de máscara também tem a ver com o poder público trabalhar com a confiança da população. Quer dizer, algumas doenças do tipo a dengue e essa da COVID, elas exigem muita participação da população para serem controladas, né. Então, se isso seria, inclusive, assim, um retorno à confiança depositada pela população. Bom, ótimas perguntas, né. Então, acho que em relação à primeira pergunta, a Campinas tem uma baixíssima não adesão à segunda dose. Isso é, a gente tem bastante orgulho porque a gente fez um esquema em que nós avisamos, né, chegou o momento da sua segunda dose, a gente tem aquele sistema de agendamento e a gente trabalha com algo que chama buscativa, né. Nós, da vigilância, a gente manda para os territórios dos centros de saúde, os moradores que eventualmente não foram para a segunda dose, os agentes comunitários tentam convocar. Então, a gente tem baixa, baixa cobertura, baixa não adesão à segunda dose, né. As pessoas que não vão, olha, existe sim uma porcentagem que tem alguma reação vacinal e, na verdade, é triste pensar que alguém pense assim, né, porque a reação vacinal, ela é infimamente inferior a possibilidade de você adoecer e ter um quadro grave de COVID. Lembrar que quem tem uma dose só não está completamente imunizado e essa pessoa, ela não está livre de ter gravidade até evoluir para óbito. Então, assim, se é esse o motivo, é desconfortável? Às vezes sim, às vezes a gente fica com aquela dor no braço, cansaço, até uma febrinha, nada que um analgésico não dê jeito e nada que não vá se resolver em, no máximo, dois dias. Então, a gente apela para que não seja esse o motivo. A COVID, ela é muito mais grave do que esse efeito colateral da vacina. Agora, outros motivos, às vezes a gente vê, por exemplo, nessa ação que a gente tem feito em shopping, algumas pessoas falarem, ah, não deu para eu ir porque era tarde ou era cinco e meia, não fui. Então, a gente está buscando também outros pontos para vacinar justamente porque é aquele ponto que a pessoa está passando. Mas isso é uma ação extremamente paternalista do poder público, né, porque individualmente cada um tem que ter a consciência da importância de fazer isso e aí eu emendo com a sua segunda pergunta, que é a gente entender que existem inúmeras doenças, inúmeras formas de prevenção em que a gente como indivíduo tem que ter um protagonismo. É como eu dizer, a COVID-19 tem vacina, a COVID-19 tem a máscara, mas se eu estiver mudando de assunto conversando com vocês, talvez de hipertensão, de diabetes, a gente vai ter o fator que é a obesidade, a importância de você controlar o seu peso, fazer atividade física, o que o poder público não vai fazer por você. Então, trazer também essa responsabilidade do indivíduo é extremamente importante para qualquer doença que a gente maneja. Dengue, olhando os seus criadores, o poder público não está o tempo inteiro nas casas, o COVID tendo a completude vacinal e tomando cuidado em certos ambientes. É realmente isso que você falou, a gente quer a parceria das pessoas nesse momento que a gente passou a fase mais crítica. Agora, Andréia, você... Bom, primeiro que eu acho que o campineiro, ele está de parabéns, porque eu acho que aderiu à vacinação. Foi uma coisa, assim, importantíssima. Eu também quero parabenizar o trabalho de vocês, porque, assim, eu fui tomar vacinas nos postos de saúde e duas vezes que eu fui, estava, assim, um atendimento perfeito, super organizado, então vocês conseguiram vacinar, e acho que nós estamos com mais de um milhão de doses, né? De todas. E, assim, perfeito o atendimento, assim, padrão mesmo, de primeiro mundo. E isso, quando a gente vê no poder público, a gente tem que exaltar, porque eu imagino que os servidores trabalhando demais, e os servidores, assim, super atenciosos, viu? Os que eu atendi, e todo mundo que eu falo que se submeteu à vacinação, só às vezes é que tem um azar, mas uma coisa típica, depois ela conta pra você. Mas, das pessoas que eu converso, todo mundo paralelizando a vacinação. Então, parabéns, Andréia, e repasse pra sua equipe, porque, assim, é uma fala muito comum de todo mundo que tem utilizado o serviço de vocês. Com a queda do número de internações e de casos, você acha que as pessoas vão continuar a se vacinar? Por exemplo, nós temos a terceira dose, e muito provavelmente, como você colocou, nós vamos ter que conviver. essa vacina todo ano. Porque a adesão, ela aconteceu muito por causa do medo, porque a morte chegou na nossa casa, né? E as pessoas, elas, elas são muito quando vem realmente acontecendo o projeto. vocês têm... Rose, não tô te ouvindo. Rose, sumiu sua voz. Rose, sumiu, a gente não te ouve, Rose. Eu vou entrar, vou sair, vou entrar... Não, não, fala, é que parece que passou um caminhão, uma coisa assim, fala, repete. Nada aqui, você acredita? Aqui na minha casa tem silêncio, gente, é que louco. Bom, eu quero saber, Andréia, se com a redução de casos de internações, de mortes e de novos casos, se você acha que a cobertura vai continuar no mesmo patamar elevado aqui em Campinas. Ou até no Brasil, né? É, não, sobre a saiólogia, eu agradeço muito em nome da equipe da Secretaria de Saúde, o programa de vocês chama Bastidores do Poder, mas eu queria contar que os bastidores para a gente chegar àquele nível de organização foi fruto de muita dedicação e muito trabalho. E realmente é um orgulho muito grande, nós queríamos ter uma vacinação de primeiro mundo, exemplo, claro que talvez a Zezé não teve uma experiência boa, acho que exceções sempre ocorrem, mas a gente viveu muitos elogios, o que nos deixa muito orgulhosos, né? As ouvidorias que chegam para mim há vários meses são elogiosas e isso deixa a gente muito feliz, e é o que a gente quer para o poder público, é o que a gente acredita para um SUS realmente que seja o SUS que a gente merece, né? Então vou passar o elogio, todos ficam muito contentes quando esses elogios chegam. E sobre a sua pergunta, Rosa, isso é sempre um risco. Em qualquer doença, quando a gente começa a ter melhoria de indicadores, e aí eu vou pegar como exemplo, por exemplo, o sarampo. O sarampo era uma doença eliminada do Brasil, eliminada das Américas, e como a pessoa passa a achar que a doença não existe mais, entre aspas, o próprio sucesso das campanhas fazem o insucesso às vezes da vacinação, que a pessoa fala ah, essa doença aí nem existe mais, eu não vou levar meu filho vacinar. E aí o que acontece? A doença volta. Então existe essa possibilidade da terceira dose as pessoas não darem tanta atenção? Existe. Aí de novo a gente vem com o apelo enquanto vigilância em saúde, epidemiologista, sanitarista, que é dizer as doenças não existem porque a gente cumpriu o calendário vacinal adequadamente. Quando a gente baixa a guarda elas voltam e podem voltar com uma nova variante de forma mais agressiva. quando a gente toma a decisão enquanto poder público de fazer uma terceira dose é porque é necessário, é necessário e não é uma coisa que a gente fala pode ou não fazer, precisa fazer. Então não, para a população que estiver nos ouvindo não pensem que é algo que se não fizer tudo bem. A gente já viu que há uma queda de imunidade depois de seis meses da segunda dose e é essencial fazer a terceira. Bom, Andréia, para finalizar, sobre, a gente está vendo na Europa, a gente, aliás, hoje a notícia é a Alemanha batendo 100 mil mortes, um aumento de casa e tudo mais e eu sei que as autoridades de saúde do Brasil estão de olho no que está acontecendo lá e em todos os outros lugares do mundo. Mas assim, então explica para a gente o que está acontecendo e corremos o risco nesse momento de enfrentarmos uma situação parecida aqui em Campinas? Bom, gente, vamos lá. Eu acho que essa doença tem um grau de imprevisibilidade bem grande, né? Muitas apostas que a gente fez baseada na epidemiologia às vezes não se concretizaram. mas hoje eu posso dizer que tudo que a gente vem estudando da Europa mostra que os países a maior transmissão hospitalização e óbitos são em pessoas não vacinadas. Vários países têm uma heterogeneidade muito grande em cobertura vacinal. Ah, mas tal país tem 70%. Primeiro que a meta é 90%. A maioria deles não chegou. Mesmo os que chegaram têm muita heterogeneidade regional. Às vezes num local chegou ou no outro local não chegou. O Brasil tem duas grandes diferenças e aí eu vou falar especialmente da nossa cidade. Aqui a gente tem uma cobertura vacinal muito alta, a gente atingiu a meta de 90%, significando uma imunidade coletiva em que o vacinado protege o não vacinado e a gente teve uma taxa de ataque que a gente chama, né? O número de pessoas acometidas pelo vírus maior que a Europa e você acaba criando uma imunidade natural também. Então, a gente tem imunidade natural e imunidade vacinal. Então, assim, hoje eu acredito que não vai acontecer o mesmo que a Europa. Talvez a gente converse daqui a um mês e eu fale outra coisa. Mas hoje a gente está bastante confiante no nosso desempenho enquanto saúde pública. Para terminar mesmo, você é favorável à realização do carnaval ou não? Eu não consigo te responder ainda isso. A minha avaliação, primeiro, eu acho precoce. Eu acho que janeiro é um mês melhor para a gente dizer isso. A gente está trazendo indicadores bastante sensíveis para a gente monitorar dia a dia o que vem ocorrendo. Hoje é cedo para a gente dizer isso. Nem que sim, nem que não. Ok. Andréa, muito obrigada. A gente sabe que você é lotada de coisa para vir aqui falar conosco. Foi muito legal a entrevista. Nosso ouvinte e telespectador te agradece também. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço o tempo dedicado às pessoas a ouvirem a gente. Ele é muito importante. Então, eu agradeço bastante ter tido a oportunidade. Obrigadão. Bom dia para você.